Terror em freio inocenso. Já sentiu pela trilha aí, né? Cerca de 15 integrantes de uma gangue invadiram uma residência e queimaram um homem vivo. Os criminosos ainda foram em outra casa com a intenção de matar o morador, mas a vítima não foi encontrada. O Roberto Tomás tá aqui ao vivo de volta pra falar sobre essa crueldade, né Tomás? Verdade, Nico. Pessoal lá de freio inocenso, passando aí momentos difíceis. Esse terror aconteceu na manhã de ontem, no domingo, portanto, que é um dia sagrado, né? Para o descanso da família. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi terror em freio inocenso. Uma gangue invadiu uma morada e um homem foi queimado dentro da própria casa. Os bandidos ainda foram até outra casa com a intenção de matar uma outra pessoa também, mas essa vítima não foi encontrada. O caso foi registrado no início da manhã deste domingo, como eu falei, na rua Argentina, lá no bairro Nações, em freio inocente. Por medo, testemunhas não quiseram falar com a polícia e nem deram detalhes sobre quem atacou essa casa. Mas a PM apurou que aproximadamente 15 integrantes de uma gangue participaram da ação criminosa. Os suspeitos jogaram uma bomba no quarto onde a vítima estava e gritaram que era a polícia. No momento em que o morador abriu a porta, os criminosos jogaram gasolina e atearam fogo no corpo desse homem. Jefferson Roque Oliveira dos Santos, de 33 anos, morreu na hora. Ele foi encontrado com o corpo carbonizado em um dos quartos da residência dele. E aí a polícia foi acionada depois que esse barulho, essa confusão, tomou as ruas da cidade. Segundo informações, esse grupo chegou a ir à casa de outra pessoa e lá quebraram vários vidros do imóvel e queriam matar um dos filhos da moradora. Mas esse rapaz não foi encontrado. O grupo fugiu levando alguns celulares das duas ocorrências, né? R$ 4.900 também foi levado. A polícia militar montou uma operação e identificou alguns dos suspeitos já, viu, Nico? Então, um adolescente de 17 anos foi apreendido e também outro adolescente já em outro bairro da cidade. Um homem de 30 anos e outro de 20 também foram detidos pela equipe da operação da polícia militar. Todos eles foram encaminhados para a delegacia e a polícia ainda continua fazendo rastreamento para tentar encontrar os outros envolvidos nesse terror ontem lá em pré-inocência. A polícia conseguiu apreender, a polícia conseguiu apreender armas de fogo, aparelhos celulares e essas pessoas ainda estão sendo procuradas. Todo o material entregue e encaminhado para a delegacia de governador Valadares e como tem trabalho para a polícia civil aqui em Valadares, no Nico. É, Tomás, a gente vê pelas imagens, né, a condição em que fica um corpo humano, né? Fica como se fosse carvão, né? É impressionante, né, gente, a maldade. Não, e o Tomás trouxe a informação da cidade vizinha aqui, chamada Frenocense. Você está achando que a imagem de guerra que você viu ali não é guerra, não. Então, apesar que é guerra, né, é a guerra urbana, é a guerra aqui entre gangues e facções, né, como afirma a polícia aí, essa tal da briga por território, essa rivalidade que está levando as pessoas a esses absurdos aí. Aí mata na base da faca, da machadada, da paulada, da bala, de diversos tipos de calibre e, de vez em quando, mata dessa forma também. Como? Tacando fogo na casa. É uma forma de que a punição, só a punição morte, não é suficiente, né, para apagar aquilo que a pessoa deve a determinada quadrilha, né? O evento morte é pouco para essa pessoa. Na concepção das quadrilhas, né, além de ter o evento morte, tem que ter o evento morte cercado de crueldade e de pavor, porque a própria pessoa, vendo o fogo contra si, sem condição de se esquivar do fogo, fica difícil, né? Fica difícil. É morrer várias vezes, né? É morrer várias vezes. É morrer com tormento e tudo, né? Mas como o Tomás bem disse, a polícia já identificou alguns, né, algumas dessas pessoas envolvidas nesse terrível crime, crime de terror aqui em Freio Inocenso, pertinho aqui do governador Valadares. Meu Deus.